Trovão, Survival Craft Oficial Bora pra mais um episódio dessa série, pessoal E aí, galera, estamos de volta na série Survival Craft Challenge E hoje, pessoal, a gente vai fazer o portão aqui do nosso zoológico Eu comecei a fazer ele no episódio passado E hoje, a gente vai fazer o portão aqui, né? E também, a gente vai fazer o lugar aqui, né? O viveiro aqui Do urso polar Eu vou fazer o urso polar aqui Então a gente vai decorar essa jaula aqui do urso polar, beleza? Então vamos lá Salve a todos que estão assistindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos lá, pessoal Eu quero fazer já o portão do nosso zoológico E pra fazer esse portão Eu preciso de Sandstone Beleza? Aí vamos começar a fazer o portão aqui Beleza? E, pessoal Aqui eu dei uma metade Na entrada aqui, pessoal Do zoológico Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Existe uma Uma varandinha, né? É como se fosse uma guarita Vou tentar entrar ali dentro e mostrar pra vocês como que ficou Mas vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco Acho que vou fazer cinco por cinco Beleza? Tá, aí Aqui Faz outra camada Será que vai dar? Aí passa uma aqui Outra aqui Aí depois eu venho com duas camadas Eu acho que não vai dar, hein, pessoal Vou ter que pegar mais sandstone Pentei aqui dentro pra poder pegar sandstone aqui no baú Então eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando aqui, pessoal O estilo de uma guarita aqui Dá pra observar aqui pro lado de fora Bem legal, né, pessoal Então fica melhor assim Então Eu preparei uma área aqui, pessoal Pra ficar mais perto, né? Pra não ter que ir lá longe Pra ficar alguma coisa Vou pegar alguma coisa no baú E vai anotecer, tá? Mas dá tempo de eu fazer a front work ainda, pessoal Que é só passar essas duas camadas aqui Beleza A nossa furniture aqui já tá pronta É só Tirar essas madeiras aqui Que eu usei pra subir, né? E bater o martelo aqui Opa Beleza Aí eu venho aqui Assim Aí eu vou pintar É Acabou as tintas Tá, eu vou aproveitar aqui Ah não Eu vou Eu não vou pegar mais tintas não, pessoal A furniture Tem como eu multiplicar É Então é só desse aqui que eu não vou precisar Então eu nem vou pegar Beleza Aí eu vou colocar aqui Um, dois, três Aqui vai ser quatro, né pessoal Só que eu não sei se eu tô colocando um certo aqui Mas tudo bem Um desse aqui É, tô colocando um certo sim Beleza? Colocar certo nesse aqui Aí eu venho, ó Faço assim Aí a hora que acabar É só bater o martelo de novo Beleza? Então vai ser Um aqui Dois aqui Três Quatro, tá pessoal? Até ali Beleza Feito isso aqui, pessoal É hora de pegar aqui os eletrônicos Né? Vou pegar aqui Essa logic short gate aqui Né? Ah É Do pistão Cadê o pistão? Tá aqui Isso Beleza E vamos lá Beleza Bora descer aqui Tá Aí Vamos ver aqui o pistão O pistão ele já tá aqui em quatro blocos Quatro blocos E very slow Beleza Beleza Tá Eu preciso de um apoio aqui Pra poder colocar os pistões Então eu vou fazer isso aqui Né? Isso Aí vem aqui com o machado Beleza Beleza Aí eu agacho E coloco o pistão Como ele já tá editado É só Eu vir e colocar ele pra cima Tá 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 Aí aqui Isso Pronto 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 Agora sim Posso subir aqui Aí tem que subir Já colocando esse bloco Aí agora Pega aqui o fio Nós vamos passar o fio Aqui agora Fio aqui em todos os pistões Aí que a gente desce Beleza Beleza Colocar ele aqui Isso A loja A loja gate Tem que tá apontada Pro pistão Beleza Agora vem com esse aqui Beleza É tem que ir até aqui em cima Pessoal Beleza Até aqui Aí aqui também Pela em cima Isso Ok galera Aí agora A gente pega aqui Cobblestone Coloca assim Faz um quadrado Aqui de dois por dois Bate o martelo Beleza Tá Tá netecendo Vou ter que dormir Então Bora dormir Acordei Beleza Só vou botar essa hiana aqui Senão ela vai Me atacar de novo Foi aquela hora Beleza Tá Aí vem aqui Pessoal Com essa Furniture Aqui De cobblestone Faz uma alavanca Acho que eu tenho Uma alavanca Lá já Feita Né pessoal Só ver Se já tem Ela pronta Pronta aqui Já Vamos ver Aqui É Eu tenho ela Pronta aqui Isso Tá Aí coloca aqui Coloca a alavanca Aqui Quer dizer É A alavanca E Os botões Quer dizer A furniture De cobblestone Isso Ok Pessoal Aí agora Vamos ver A posição Que a cobblestone Está Vamos ver Se acertei Isso É nessa posição Mesmo que eu quero Beleza Agora Bora ver Se tá funcionando Pessoal Tô abaixando O volume Aqui Por causa Da chuva Aí atrapalha No vídeo Tá Mas vamos ver Se tá funcionando Pessoal 3 2 1 Vamos ver Olha pessoal Fechou Abriu Vamos ver aqui Fechou E abriu Beleza Fizemos o portão Automático Do nosso zoológico Beleza Bora dormir Então Pra parar Essa chuva É Eu tô Tudo Molhado Fechou Mensagem Aqui Beleza Agora Bora dormir Vamos ver Isso Devo dormir Beleza Pessoal Já Bora De chover Então Já aproveitei E fiz A outra Armadura Porque Essa aqui Já tá Indo embora Só uma pancada Dessa armadura Aqui Aí Já ia Quebrar Ela Já fiz Outra E vamos lá Pessoal A gente vai decorar Então Aqui A jaula Do urso Polar Agora Beleza É o seguinte Pessoal Aquela escada Ali Vai ser o seguinte Eu vou trazer O urso Polar Pra cá Né Aí Eu vou subir Na escada Aí ele não Me ataca Entendeu Aí eu posso Sair de boa Aqui Né E também Eu vou Tá com a armadura Pra evitar De tomar dano Né E cara Eu não vou Usar Essas armaduras Aqui não Vai ser armadura De ferro Porque de cobre Pessoal Acaba muito Rápido Então Quando eu for Pra lá Eu vou Ir com a armadura De ferro Né E com roupas De frio Tá Pra fazer Esse bioma Aqui Pessoal Do urso Polar É assim Só tem Esses matos Aqui Que eu vou Fazer Será que Tem pedra Lisa Aqui Tenho Tem pedra Lisa Aqui Tá Vamos ver Eu tenho tinta Branca Aqui Tenho Beleza Guardar Esse aqui Vou pegar Essa graminha Aqui Beleza A gente Coloca A graminha Aqui Continuar Preenchendo Beleza Tá Aí Eu vou Tirar um pouquinho Dessas terras Aqui Beleza Tirar Uma partezinha Aqui Pra fazer Uma decoração Aqui Bem legal Isso Desse jeito Aqui Pessoal E bora Dormir Porque Já está A noite Beleza Beleza Bessoal A gente Vem Com a pedra Lisa Tá Essa graminha Aqui Eu vou Tá Beleza Vamos A graminha Eu ia guardar Ela Mas Essa que Eu uso Eu vou jogar Fora Por enquanto Não vai Ocupar O inventário A gente Vem aqui E faz Assim Um quadrado Aqui Pessoal Pode ser Um quadrado Aqui De 5x5 Beleza Isso Ok Aí o próximo quadrado Vai ser De 2x2 Beleza Eu Bem E faço E faço Isso aqui É Eu vou jogar Fora Esse pedra Esse pedra Por enquanto Ele tá Até lotado De itens Mas eu vou Precisar Desses itens Aqui Eu vou Em busca Do urso polar E muitos Esses itens Aqui Eu vou Precisar Para comer Peixinho Aqui Beleza Vamos lá Isso aqui Pessoal É Eu vou Pintar Aqui Vamos pegar Aqui Esse aqui Primeiro Beleza Mas faz Assim Isso E tinta Tá Só que Eu preciso De mais Uma tinta Que é Tinta Azul E Para Fazer A tinta Azul Vamos ver Como Faz Tá Para fazer Ela precisa De uma tinta Ciano E para fazer Ciano Precisa A tinta Branca Beleza Beleza Tá Preciso De um molde D'água Então Bora lá Pegar Beleza Para fazer As tintas Vem aqui Primeiro O pigmento Branco Que a gente faz Com limestone Beleza Agora Limestone Com Quer dizer Pigmento Branco Com balde D'água A gente faz A tinta Branca Aí agora A gente precisa De Cobre Aqui ó Para fazer A tinta Ciano É feita A tinta Ciano É só Juntar Aqui com Essa flor Que aí Eu faço A tinta Azul Beleza Agora sim Pessoal Já tem Aqui Então A tinta Pronta Aqui Aí é o seguinte É Não tem como Eu usar Neve Aqui né A neve Não tem como Eu pegar Ela E também A neve Ia derreter E o gelo Dá para pegar Mas o problema É que aqui O gelo Derrete Pessoal Não tem como Eu fazer Com gelo E neve Aqui Normal Então Por isso Que eu resolvi Fazer Isso aqui Pessoal Para simular Neve E gelo Porque o urso Polar Ele vive Nesses lugares Então Eu tenho que fazer Pessoal Assim Né Diferente Porque Já que não dá Temos que improvisar Né Então Vai colocar aqui Neve Tá vendo De forma Assim bem Aleatória Né Tá vendo Desse jeito Aqui Beleza Aqui Vou colocar Também Assim Só Fazer mais Aqui Isso Aí agora A gente vem com gelo E coloca aqui Bessoal Tá vendo Desse jeito Aqui Um gelo Feito de pedra Mas beleza Olha só Pessoal Como ficou Agora Pessoal É Eu vou só Atentar mais uma coisinha Eu só vou Picar esses gramas Aqui Isso Falta É Uma Árvore Aqui E pra fazer Essa árvore É Será que eu tenho Folha de mimosa Aqui Ou foi De Esclose Wood Vamos ver A folha Que eu tenho Aqui Pessoal Ah Eu tenho Esclose Aqui Vai ser Bom Isso Aí eu venho Aqui E faço Assim Faço Uma fronteira Dessa Aqui Beleza Vou jogar Esse aqui Fora Por enquanto Tá Aí eu vou Colocar Uma árvore Aqui Outra Aqui Beleza Vou colocar Até mais E E outra E outra E outra Vamos ver como que eu faço Pra poder colocar É Eu tenho que dormir Só tá Aventecendo Mais uma vez Muito rápido Aqui no jogo Beleza Pra fazer Pra fazer Essas árvores Pessoal Eu vou precisar De É Será que dá Pra subir Aqui Tá Não consigo subir Beleza Agora sim Pessoal Um lugar Pra poder subir Aqui Isso Tá Aí as árvores Pessoal Eu posso Fazer Elas Assim Ó Vamos ver Como que fica Esse design Aqui De árvore É Que interessante Esse design Aqui Pessoal Então A gente vai fazer Isso em todas As árvores Beleza Pessoal A jaula Do urso Polar Tá ficando Genial Olha só Pessoal Coloquei Aqui então As árvores Mas Pessoal Tem que É A grama Neve Gelo E árvores E agora Pessoal Falta O último Detalhe Que é Colocar vidro Né pessoal Então Eu fiz aqui O frame De glass E bora Colocar Esses vidros Aqui Aí aqui É o espaço Que eu vou Entrar com o animal Então Eu não vou Tampar Ainda Com vidro Então Vou deixar Uma parte Aberta Aqui Aí No próximo Episódio A gente vai Atrás Do urso Polar A gente Vem Aí passa Aqui Beleza Tá Sobe A escada Aí Eu vou Vim aqui Por cima Né Ou É por ali Eu dou Algum jeito Né De eu Vim Pra cá De novo Pra poder Tampar Aqui Aí sim O urso Fica preso Aqui dentro Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Se curtiu Deixa aí Seu like Se você é novo Por aqui Inscreva-se No canal Ative o sininho Siga os canais Parceria na descrição E não perca O próximo episódio Dessa série Porque vai estar Insano A gente vai Atrás do urso Polar E vai Prender Ele aqui dentro Beleza Então É E siga os canais Parceria na descrição E também o link Do discord E do instagram Oficial do canal Está aí na descrição Também Beleza E tamo junto Um grande abraço E até O próximo vídeo Galera E Fui Tchau Tchau